A questão número 3 é sobre funções. Olha aqui, dado f de x é igual a x mais a, uma função simples, função afim, f de x é igual a x mais a, e ele deu isso aqui, f de g de x, o que é isso aqui? Função composta, é a composta de f com g. Então, f de g de x é essa expressão aqui, seno de x mais a ao quadrado mais a dividido por a mais 1. Ele deu também que g de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 8. Determine o valor de a. Cara, como é que eu vou fazer isso? Olha aqui. g de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 8. E a função g tem o a no meio, né? Olha só. Claro, tanto a função f quanto a função g, eles têm o a no meio. Então, a gente tem que encontrar a fórmula da função g. Se eu encontrar a fórmula da função g, eu vou achar alguma coisa aqui com a, alguma expressão com a, eu vou igualar a raiz de 2 sobre 8, vou resolver a equação e vou achar o valor de a. Mas, para isso, a gente precisa encontrar a fórmula de g de x. Como é que a gente encontra a fórmula dessa função? Olha só. O que a função f faz? A função f faz o seguinte com x. Ela pega qualquer x que você colocar aqui e vai somar a com esse x, né? f de x é igual a x mais a. Isso aqui é a fórmula do que a função f faz. Ela soma a com qualquer número que você colocar aqui. f de x é igual a x mais a. f de x é x mais a. Então, por exemplo, quem é f de 3? f de 3 é 3 mais a. Qualquer valor que você colocar aqui, ele soma a. Quem é f de pi? f de pi é pi mais a. Quer dizer, qualquer número que você colocar aqui, a função f vai somar a com esse valor. E o que quer dizer f de g de x? f de g de x é igual... A função f não soma a com o valor que você coloca aqui dentro? Então, f de g de x vale g de x mais a. Porque a função f faz isso. Ela soma a com qualquer valor que você colocar aqui dentro. Então, esse f de g de x é g de x mais a. Então, olha aqui. O f de g de x é isso. Portanto, essa expressão é g de x mais a. Então, vamos escrever isso aqui. Essa expressão, que é o resultado aqui. Seno de x mais a2 mais a, dividido por a mais 1. Isso aqui é o f de g de x, que vale g de x mais a. g de x mais a. Então, daqui, a gente descobre quem é essa fórmula dessa função g de x. É só você passar a para o lado de cá. O g de x vai ficar o quê? O g de x vai ficar essa expressão menos a. Então, vai ficar seno de x mais a2 mais a. sobre a mais 1, menos a. Passou o a para o outro lado. Pronto. Então, o g de x é isso aqui. É como se fosse uma equação mesmo, né? Então, o g de x é essa fórmula aqui. Vamos, então, resolver isso. Olha aqui. Tirar o MMC. Aqui o denominador é 1. Aqui é a mais 1. Então, aqui vai por 1. E aqui vai por a mais 1. Então, o g de x vai ficar isso aqui, seno de x, mais a2, mais a. E agora vai entrar aqui o menos, né? Vai ficar, então, menos a2, menos a. Tudo isso sobre o denominador comum, a mais 1. Aqui vai cortar o a2, vai cortar o a. Sobrou só o seno de x. Então, g de x vale isso. Seno de x dividido por a mais 1. Pronto. Eu encontrei a fórmula da função g de x. É isso aqui. Agora, ele deu essa expressão. g de π sobre 4 dá isso. Mas a gente já sabe a fórmula da função g, né? Se você jogar aqui, você vai ficar com a equação onde a sua incógnita é a. E aí você descobre quem é o a. Olha como é que vai ficar. Vai ficar g de π sobre 4. Aqui, g de π sobre 4. Fazendo x igual a π sobre 4, isso aqui vai ficar seno de π sobre 4. sobre a mais 1. Isso aqui é o g de π sobre 4, né? Ele deu que isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 8. Pronto. Agora é só resolver isso aqui. Quem é o seno de π sobre 4? π sobre 4 é 45 graus, né? O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que está dividido por a mais 1. Isso dá raiz de 2 sobre 8. Pronto. Agora você pode multiplicar cruzado. Vai ficar 8 vezes isso. 8 raiz de 2 sobre 2. E aqui multiplicando, vai ficar raiz de 2, que multiplica a mais 1. Agora corta aqui o raiz de 2. 8 por 2 dá 4. 4. Então ficou com 4 é igual a a mais 1. Então, avale 3. Avali 3. Olha aqui, ó. Resposta correta. Letra D de delta. Tchau. 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 O que é isso?